Olá pessoal, me chamo Lucas Gomes, sou doutorando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste momento irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação das Condições de Trabalho no Processo de Produção Artesanal do Crochê. Bom, para iniciar, as atividades realizadas para a construção das peças do crochê são predominantemente repetitivas, realizadas em posição sentada e com o tronco inclinado. Além disso, há indícios que há alta taxa de informalidade e isso leva a uma problemática sobre as condições laborais do setor. Isso também traz que há uma baixa proteção dos trabalhadores em relação à saúde e segurança no trabalho. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar as condições de trabalho em um processo artesanal de crochê a partir de uma análise ergonômica do trabalho, com o propósito de avaliar as posturas e aspectos preocupantes que afetam as atividades. Com metodologia, primeiro foi feita a análise da demanda, verificada com a problemática e também com a prevalência de desconforto ao sistema muscular em um artesã. A etapa 2 foi analisar a tarefa das atividades, fazendo o mapeamento do processo, observando as atividades que eram realizadas. A etapa 3 foi diagnóstico, foi aplicado o método Rula, para analisar as posturas. E, por fim, foram feitas as proposições de melhorias. Como resultados, em relação à atividade e as operações, foi verificado que, principalmente, era realizada em uma loja, que é o espaço físico da artesã, porém, as atividades eram realizadas em diferentes locais. Então, poderia ser na casa da vizinha, de um familiar, na própria casa da artesã. E também não havia um horário padrão. Então, ela poderia realizar de manhã, tarde ou noite, no final de semana. Enfim, então, não há uma padronização nem do dia, nem do local e nem do horário que ela poderia realizar. Isso vai muito da decisão da própria artesã. Além disso, os conhecimentos advindos na confeção das peças eram ensinamentos informais. Ou seja, foi passado por outra profissional, foi passado por um familiar. Então, não havia nenhuma documentação que explique ou que mostre um processo de cada peça realizada. Além disso, a atividade é, basicamente, de cunho manual. Então, utilizando, basicamente, os membros superiores, braços e, principalmente, as mãos. Utilizando como ferramenta as linhas e agulhas específicas. Utilizando também um gancho, que é onde faz o entrelaçamento das linhas. As atividades eram repetitivas, de maneira intensa. E o tempo, normalmente, é de longa duração. Porém, como há uma variedade de produtos, essa duração pode ser bem maior ou pode ser menor. Mas, normalmente, há um tempo longo, porque são produtos mais específicos. E, além disso, como relatado pela própria artesã, as atividades, além de ela ser artesanal, ela é também uma forma de terapia para a própria profissional. Como dores, em relação às dores, pode verificar pelas duas figuras. A parte direita é a parte onde foram relatadas as dores, principalmente extremas. Então, na parte do braço, as mãos, o punho, o antebraço, até o ombro. E, também, no pescoço e na parte das costas e da lombar, foi relatado do extrema. E, como a realização da atividade era muito com as mãos, foi verificada especificamente nas mãos quais seriam a prevalência de dores. Então, foi verificado o polegar, a parte do punho também, com dores extremas, como podemos verificar na figura. E, sempre, no lado direito, porque é onde mexe mais a mão para a confecção da peça. Sendo que a parte esquerda é mais para apoio. Em relação ao Rula, o nível de ação, no final, foi 2. A pontuação foi 2, que não é um nível com mudanças imediatas. Porém, podemos verificar pela tabela que a parte dos membros superiores foram com maiores pontuações. Então, mostra que é a parte que se deve ter preocupação, principalmente para consequências a longo prazo. Então, os braços, o antebraço e o punho, principalmente, são preocupações que a prova realizando deve ter para que não tenha problemáticas maiores a longo prazo. Então, como discussão e conclusão, em relação ao ambiente de trabalho, as condições não são ideais, já que não tem uma padronização do local, nem do horário, nem como devem se realizar essas atividades. As atividades são muito intuitivas, então não há padronização dessas atividades. Como consequência, a prevalência de dores no lado direito e ainda mais agravada nas mãos. E os membros superiores são os mais afetados pela má postura. E, como recomendações para o próprio atezão, foram repassadas aqui uma criação da cadeira com assento, para apropriar a lombar, por causa das dores. Uma criação do manual, para melhorar essas atividades, para que elas sejam realizadas de maneira mais assertiva. E realizar pausas e exercícios específicos, atualmente, na parte das mãos. E era isso, pessoal. Obrigado por ficar à disposição pelo e-mail.